Chegou a hora de usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição pública com o Sisu. Basta acessar o site de 3 a 6 de agosto, escolher o curso de interesse e aguardar o resultado. É o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Obrigado.